E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Começaram já os spoilers da Sol e Lua 6 e oficial, cara. Fossil Excavation Map. Basicamente você busca no seu deck por um fóssil não identificado, uma carta de fóssil não identificado. Mostra para o seu oponente e coloca na sua mão. Se você procurou pelo seu deck, tipo, embaralha ali depois. Cara, você pode jogar com o Tio Sam se quiser. Bom, basicamente é uma procura por fóssil, né? Vamos supor que não podia colocar uma pokebola de fóssil. Então os caras vão lá e colocam um mapinha ali para você chegar ali no mapa do tesouro do fóssil. Faz um pouco de sentido, mas fóssil estaria que está jogando de uma forma representativa. Por enquanto é uma carta para encher aí a coleção. A gente tem um Reatran Promo que vai ser dado na GameStop, assim como o Piplup ali, né? Da Toy R Us. A gente tem um Reatran, ao invés de vir igual ele vem na coleção só em Lua 5, ele vem com o holográfico ali como se fosse o Wave, né? Aquele holográfico normal da coleção. Ele vem um pouquinho diferenciado e ele vai vir com a logo da coleção ali no cantinho Ultra Prisma. Que é igual as cartas do pré-release, né? Então, tipo, deu essa diferenciada aí. É uma coisa legal pra caramba pra quem é colecionador. Bom, a gente teve um erro aí, né, sobre a Sol e Lua 5. A gente vai falar disso agora nesse vídeo. Que foi uma coisa que a carta veio do Japão de um jeito, lá ela tem um efeito. A gente falou dela aqui no Drops da ECG, inclusive com esse efeito correto. Ainda bem que a gente traduziu tudo certo. Porém, no inglês ela veio com a tradução errada e já é uma errada oficial, tá? Se você tá aí com seu Cyrus Estrela Prisma aí, o Cyrus Prisma Star. Essa carta já está com o efeito oficializado, tá mudado. Não adianta você querer jogar com o que tá escrito na sua carta. Porque as cartas, elas vão ser reprintadas. Lá nos Estados Unidos, os próximos reprintes de Sol e Lua 5 vão vir com o Cyrus na sua forma real, né? Com o texto correto. Agora, aqui pra nós no Brasil, eu não sei se a Copag vai tá reprintando essa coleção de alguma forma com o Cyrus também. Porque a Copag nada mais fez do que traduziu fielmente a carta em inglês. Infelizmente ela tava com o texto errado. A Copag traduziu também dessa forma. Então pra nós, em português, também está errado. É um erro que aconteceu com a Galvantula lá em Steam Siege, né? Que era XY11. E a gente teve também esse erro com Electrode em Evolutions, que já era XY12. A gente passou só aí Lua 1, 2, 3, 4 aprendendo a lição. E agora a gente volta aí com alguma pessoa aí responsável por isso. Acaba que traduz o efeito errado. Qual que é a diferença? Vamos lá. O Cyrus errado, ele fala, você não pode jogar essa carta a não ser que você tenha um Pokémon de água ou metálico em jogo. Aí vai falar o efeito da carta. O efeito da carta tá ok, tá? É esse efeito mesmo. Ela continua não sendo uma carta muito boa mesmo, tá? Esse é o efeito. O problema da tradução é na condição. A condição correta pra você jogar essa carta é essa. Você só pode jogar essa carta se um dos seus Pokémons ativos for água ou metálico. Não é você ter um metálico e um água em jogo. Eles têm que ser ativo pra você poder jogar o Cyrus Prism Star. Aí sim o seu oponente vai escolher dois Pokémons no banco e vai embaralhar todos os outros com todas as cartas ligadas a ele no deck. Eu acho o efeito dessa carta horroroso. Então eu acho que ela nesse momento não vai ter muita coisa assim que vai abalar a gente. Mas fica aí, é uma errata, tá? E já é oficial, você precisa jogar. Pra jogar o Cyrus você tem que ter ativo, metálico ou água. Então passa aí pros seus amiguinhos a errata, a carta nova. A Pokémon Cooper já soltou até a arte oficial no site dela. Outro spoiler aí da Soylua 6, o Sr. Dedemi. Acho que é a primeira vez que ele vem do tipo fada ou não. Na verdade eu lembrei aqui que ele já veio do tipo fada sim. Só que não com uma arte tão abstrata assim, né? Mas beleza. Básico, 60 de vida. Por uma de fada ele dá o Find a Friend. Não é nem Call for Family, é Fight a Friend. Ele vai procurar um. Procura no seu Pokémon por um Pokémon, revela e coloca na sua mão. Depois embaralha o seu deck. Mas em compensação não é básico. É um Pokémon. Pode ser qualquer um, entendeu? Não é tão pior assim do que um Call for Family. Depois por duas energias incolores ele dá o Electric Chain pra 30 de dano mais. Esse ataque causa 30 pra cada Pokémon elétrico no seu banco. Cara, é isso mesmo? Meu, é muito forte. Esse ataque causa 30 mais pra cada Pokémon elétrico no seu banco. E é isso mesmo. Por duas energias incolores. Cara, Electric Chain. Achei roubado, hein? Tipo assim, porque... É absurdo isso aí, na minha opinião. Vai ser um... Vai dar um joguinho isso aí, ó. Pode entrar em qualquer deck elétrico pra entrar com uma Double aí. Recebe a Double. Vai lá, causa um bom dano. Dá só um prêmio. Um de custo de recuo. Achei simpático. E ainda é um atacante do tipo fada, né? Dependendo do formato aí, pode ser uma coisa muito especial. O Shiny Zygarde GX Box está anunciado pra junho. A gente vai ter aí nesse ano dos Year of Legendary Pokémon. Essa campanha deles que até agora não brilhou em nada o meu olho. Que eles falaram que 2018 vai ser o ano dos Pokémons lendários de Pokémon. Aí, beleza. No mês de junho ali tá chegando o Zygarde. O Zygarde vem na forma Shiny dele. A forma Shiny dele é aquele verde água com branco. Então, provavelmente, na box do Shiny Zygarde GX, ele vai ser um reprint. Só que aquele Megazordão já, né? Bruto, com 200 de vida. Só que ele vai vir branco com verde água. Então, vai vir numa cor aí mais bonita, tudo mais. Eu acho interessante esse produto. Porque o Zygarde, com certeza, vai ser uma carta muito broken. Então, ele promo aí nessa forma Shiny. Só me parece ser muito interessante, entendeu? Vai ser uma coisa bacana. E a gente já começou aí a ter os anúncios dos iniciais aí, né? Fennekin. Vamos ver os spoilers de Forbidden Light aí. Forbidden Light. Que vai vir. Forbidden é um nome meio Yu-Gi-Oh, né, cara? O nome dessa coleção é totalmente Yu-Gi-Oh, Forbidden Light. Acabei de manjar isso aqui. A Fennekin com 60 de vida. Básica, uma energia de fogo. Ela dá o Ember pra 30 de dano e descarta uma energia ligada nela. Ok. Se for um bicho de grama, ela consegue dar o Unheat KO pra 60. E tem a Fennekin com 70 de vida. Essa é top. Porque 70 tá massa pra básica. Uma energia de fogo Live Call pra 10 de dano. Ou uma energia de fogo Mincolor Rear Kick pra 20 de dano, sem efeito nem nada. Basicamente é. A Fennekin com 60 de vida e a Fennekin com 70 de vida. E lá vem ele, o Câncer, que a gente não quer que exista. Mas, talvez, infelizmente, vai existir. O Froak aí. Já vai vir pra depois evoluir aí pro seu Greninja GX, né? O Froak tem 50 de vida, o básico. Oh, vocês vão comemorar aí, né? Mas não, também tem o Froak de 70. O Froak de 50, ele tem o Frubbles. Se esse Pokémon tiver alguma energia de água ligada nele, o Kushekul dele é zero. E depois ele produz energias em colores, dá 20. Horroroso. O outro, com certeza, vai ser melhor. Básico, 70 de vida. Uma energia pra 10, duas energias pra 20. É igualzinho. A Fennekin é basicamente o Froak que vai recuar de graças com a energia ou o Froak com 70 de vida. Me parece muito mais seguro o Froak com 70 de vida. Eu acho que é com ele aí que a gente ficaria. Bom, pessoal, vocês estão totalmente atualizados com todas as notícias do Pokémon TCG. Espero que você tenha gostado desse drop. Se gostou de alguma das novidades em particular, coloca nos comentários pra gente transformar esse vídeo em um fórum aí. Quer conversar sobre alguma coisa do jogo? Achou que faltou alguma coisa? Coloca aí. Vamos botar o papo em dia, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço, o Brofish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Até a próxima. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.